Uma notificação recomendatória conjunta emitida neste último sábado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia e o Ministério Público Federal em Rondônia deu 10 dias de prazo para que o Estado se manifeste e reconsidere o relaxamento de medidas Em decreto publicado na última quinta-feira, dia 17, o governo de Rondônia autorizou a realização de eventos para até 999 pessoas e reuniões e casamentos com até 150 participantes Na recomendação, a promotoria e a procuradoria pedem que o artigo 4º do decreto estadual seja derrubado É esse artigo que permite os eventos com a distribuição de bebidas em boates e casas de shows Os MPs também pedem que seja analisado antes da liberação de qualquer atividade no essencial A prioridade do retorno presencial das atividades educacionais Tema previsto no artigo 11º da norma A liberação de eventos que causem aglomeração podem impactar diretamente nas taxas de contaminação da doença Possivelmente inviabilizando a retomada do ensino presencial elevando o já incontável prejuízo causado aos alunos Já em relação a reuniões e casamentos com até 150 pessoas O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Rondônia pedem adequações da forma de liberação da realização desses eventos Prevendo critérios e objetivos de dimensionamento do local de acordo com o percentual de ocupação e levando em consideração os dados da epidemiologia